Olá, eu sou a Patrícia Miller, do Ateliê Casa de Pano. Estou aqui hoje na TV Círculo para mostrar para vocês como se faz um porta-vinho. Um presente super legal agora para o Natal. Uma utilidade, são dois espaços para botar dois vinhos. É um presente bem legal agora para presentear no Natal. Vamos aos materiais. 35 cm de tecido externo, 35 cm de tecido interno, 35 cm de manta polisem e dois botões. Então, primeiro eu vou mostrar como é que a gente faz o molde para cortar esse porta-vinho. Aqui ele está no meio, isso aqui vai ser a dobra do tecido. Então, ele tem 33 cm de largura e no total ele tem 80 cm. Aqui, no caso, ele está com 40 cm. Na lateral, a gente mede 21 cm, marca e corta o ângulo até o meio. A gente tem o molde. Como aqui a gente tem meio molde, a gente vai cortar o tecido dobrado nessa posição. Então, aqui eu já tenho ele cortado. Ele fica dessa forma. Metade do molde. Então, eu cortei ele dessa forma com o tecido dobrado. Então, aqui agora a gente vai fazer o sanduíche. Também já está montado. Sanduíche. Tecido externo, tecido interno, direito com direito. E a manta polisem embaixo. Esse aqui é o sanduíche para a gente costurar. Alfinetar tudo bem e costurar todo ao redor da peça. Aqui a gente deixa uma aberturinha para desvirar a peça. Agora, a gente vai desvirar a peça. Eu vou dar uma dica. Quando a gente tem uma ponta... Quando a gente vira essa ponta, ela geralmente fica emboladinha. Ou tem que cortar. Se a gente fizer uma dobra para um lado e a outra dobra da sobra para o outro lado, e virar, ela já fica com a ponta quase certinha. Fica com a ponta praticamente certa já. Só dá uma ajeitada, ela fica estabilizada. Aqui, tem um detalhe que a gente usou nesse pano aqui especial, porque ele tem pé e cabeça. Então, antes de cortar o molde, eu cortei esse tecido duas vezes e emendei aqui. Para que os dois lados tenham, aqui no caso, as garrafas de vinho voltadas para cima. Se a gente cortar ele inteiro, um lado ficaria de cabeça para baixo a garrafa. Então, sempre cuidado quando a gente tem um tecido que tem direção de pé e cabeça. Essa abertura que ficou, a gente fecha com um ponto invisível à mão. Ou também pode ser usado uma cola pano. Agora, a gente vai fazer um pês-ponto ao redor de toda a peça para acabamento. Agora, a gente vai simplesmente fechar a peça. Ela já é fechada do lado direito mesmo. Nessa parte reta, a gente passa uma costura um pouquinho mais pra dentro do pês-ponto que a gente fez. A peça tá pronta. A gente abre pra dar o detalhe da cor. Dobra no meio. A gente tem a peça pronta. Agora, é só colocar a alça e finalizar. Pra alça, a gente corta 8 por 42. E um pedaço de manta de 4 por 40. Então, dobra direito com direito. Coloca a manta, com cuidado pra ela ficar mais curta do que o tecido na dobra. Centraliza ela. E costura toda ela. Porque a gente precisa que as laterais tenham acabamento também. Costuramos toda ela. E abrimos aqui no meio pra desvirar. Então, aqui eu tenho já uma alça pronta. Acabada nas laterais. Acabada no centro. Fechei. E passei um pês-ponto. Então, agora, pra gente prender a alça na peça, a gente também precisa reforçar, porque as garrafas de vinho são pesadas. Então, a gente prende em cada ponta da peça, uma ponta da alça. Vou fazer um triângulo, reforçar duas vezes, pra ele ficar bem firme. De um lado. E agora, o outro. Pronto. Agora, a gente só finaliza com os dois botões aqui, pra firmar as duas laterais. E a peça tá pronta. Faz um arremate por dentro, pra não aparecer. Fica bem acabadinha a peça. Tá pronto o nosso porta-vinho. Até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto